Aí, tá carregado, hein? Ei, laia! Isso aqui é fruto do sabiá. Altas vendas eu faço disso aqui, hein? Vendo muita semente de fruta do sabiá. Tá vendo que ele tá carregando? E aqui, 70% da produção fica pros passarinhos, mas não tem nada não. Um ajuda o outro. E todo mundo vai vivendo, né? Aqui não se põe produto, veneno pra afastar os bichos, não. Deixa os bichos comerem também, rapaz. Quer comer tudo sozinho, o homem virou um miserável, de um capitalista, quer plantar e não quer dividir nada, nem com um fungozinho, com uma bactéria, com um bichinho, com uma lesminha. Deixa todo mundo comer os passarinhos. Entendeu? Dá pra todo mundo. Então, eu tô começando a fazer também mudas. tô vendendo já estacas, pedacinhos do galho, mando com enraizador, e você planta, mantém ele aguado, calor e umidade, etc e tal, e vai embora. Entendeu? Eu só vou falar a verdade, esse aqui nem plantado foi. Olha onde é que ele nasceu. Ele nasceu aqui num galinheiro abandonado, ele nasceu, passou pelas telas, o miserento passou pelas telas e foi embora. Mas vou ter que até arrancar, vou ter que arrancar esses pés, porque eu vou ter que reformar essa parte aqui, e ele nasceu. Ficou um tempinho parado, você vê, né? E tanta gente compra essa semente aí. Mas aqui o lugar é rico, né? Aqui o lugar é rico, tem coisa que vai nascendo espontaneamente, os passarinhos me ajudam a semear e vai embora. Querendo comprar aí sementes mudas, estacas, o WhatsApp é 13-996-220766. 13-996-220766.